Música Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Estamos reunidos nesta noite sagrada para juntos testemunharmos o amor do Ludi e da Ângela. Pois o Ludi e a Ângela nos convidam a sermos mais que meros espectadores, mas sim cúmplices com partícipes do amor e da felicidade deles. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença, por estar dividindo conosco aqui esse momento único de nossas vidas. Eu quero que vocês com a gente agora façam essa noite inesquecível. Exatamente por isso, Ludi, Ângela, minhas irmãs e meus irmãos, vamos dar início a este ritual de amor, reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amor, eu te recebo com minha esposa, prometo manter a sinceridade, amá-la e respeitá-la durante todos os dias da nossa união. Essa noite é a noite mais importante da minha vida, e que daqui a pouco eu estou aí para me tornar sua esposa. O coração batendo forte. Falar para você, meu amor, que você mudou minha vida. Eu sou uma pessoa melhor que você. Te amo muito. Estou muito feliz de estar casando com você. O amor é paciente. Ele é bondoso, não é invejoso e nada faz inconveniente. Eles me deram o melhor presente que Deus podia dar. Não se alegra com a injustiça, já que no amor nós encontramos a mais legítima, íntegra relação de troca, de um lugar mais sagrado, de um lugar mais sagrado, de um lugar mais divino, de um lugar mais sagrado. E vocês com a gente agora... Eu te amo. Eu te amo. E aí, pai, está ansioso. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Once you feel the weight of glory All your pain will fade to memory Once you feel the weight of glory All your pain will fade to memory Memory, memory, yeah Would you dare, would you dare to believe That you still got a reason to say Cause the pain that you've been feeling It can't compare to the joy that's coming Would you dare, would you dare to believe That you still got a reason to say Cause the pain that you've been feeling It can't compare to the joy that's coming Come on, you gotta wait for the light A partir desta noite sagrada Vocês são delicadamente convocados por Deus A cultivar o amor de vocês Sem medo Em espírito e em verdade Em gestos e palavras Que com tanta dignidade Prefiguram a pureza E a nobreza Do sentimento de vocês Before the morning Do sentimento de vocês